A cineasta Júlia Baixa esteve na PUC para lançar seu documentário Búdurus. O filme foi premiado em diversos festivais de cinema, inclusive o de Berlim. Eu trabalho já há oito anos para uma organização chamada Just Vision, que tem um escritório em Jerusalém Oriental. O nosso objetivo é criar uma plataforma para as histórias de resistência civil que estão acontecendo entre israelenses e palestinos contra a ocupação e para terminar o conflito. Quando a gente soube da história de Búdurus, se tornou claramente muito importante para a gente documentar os eventos nesse vilarejo, porque não é uma história que você vê a mídia internacional dar uma cobertura apropriada. Geralmente você só escuta as histórias de violência sobre o conflito, você não sabe das histórias de não violência. E a história de Búdurus é um exemplo, um modelo que agora está sendo reproduzido em outras comunidades na Cisjordânia e em bairros em Jerusalém. Fica uma simplificação de um conflito israelense contra palestino, quando na verdade existem muitas pessoas de ambas as comunidades. que acreditam que trabalhando conjuntamente é como a Lisboa conseguir criar paz a longo prazo. A protesta de Búdurus é um protesto que não vai parar o último golpe. Nós colecionamos material de 12 pessoas de várias partes do mundo. Eles eram americanos, israelenses, europeus e palestinos, que tinham filmado em diferentes momentos da resistência pacífica em Budros. Eu fiz a maior parte das entrevistas e também filmei dentro das casas para criar a história mais de um ponto de vista pessoal. Eu realmente tenho que absorver muito do medo, da tensão que essas pessoas estão vivendo no dia a dia antes que eles possam ter confiança que eu entendo a realidade na qual eles estão vivendo. Então eu realmente tenho que me transformar em uma esponja que absorve, às vezes, muita raiva, muita frustração antes da gente conseguir fazer um trabalho que realmente pode ter um impacto.